Olá pessoal, mais uma vez Luciene Nishimura, direto do Japão, para mais um comentário. Muito bem-vindo você que está chegando agora no canal, se você não me conhece, sou Luciene Nishimura, falo aqui do Japão, faço meus comentários, faço algumas críticas, faço podcast, faço live, faço de tudo um pouco nesse canal. Quem é antiga que sabe, né? Tem umas paródias aí, que um dia eu brinquei no vídeo que eu fiz, né, pessoal? Eu fiz um vídeo e no finalzinho eu fiz uma canção para o Car Solita e aí o pessoal começou a mandar vídeo. Nem era para fazer um quadro, eu acabo virando o pessoal mandando um vídeo e ficou aí um quadro de paródias. Também já teve encerramento isso aí, né? Tudo tem começo e hora para acabar, né? E também sigo aqui fazendo os podcasts com os irmãos bem bacanas, pessoas inteligentes, pessoas com experiência de vida, pessoas com experiência de vida na CCB também, tá bom? E hoje eu quero comentar sobre um comentário que eu recebi aqui, né, de uma irmã. Eu vou deixar aqui depois esse comentário no vídeo para vocês verem, mas eu posso mostrar agora essa irmã aqui, olha. Ela deixou, eu vou ler esse comentário e vou dar um minutinho para me procurar os meus argumentos aqui, tá bom? Para mim falar. Eu tenho aqui, ó, todas as lives que eu fiz, eu guardo, né? Eu guardo e eu procurei lá uns pontos sobre o que eu vou comentar, né, algumas coisas que eu conversei com o irmão que eu fiz a live para mostrar para a irmã porque eu estou aqui falando na internet, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Ela coloca assim, essa irmã chama-se Marina, ela colocou assim, olha, você já saiu da congregação? Esquece, vive sua vida, deixa o povo de Deus em paz. Por acaso eu estou mexendo com o povo de Deus? Sim ou não? Eu estou mexendo com o povo de Deus? Essa é a pergunta. Então, eu vou aqui, irmã, falar para você, eu vou pedir um minutinho aqui, eu vou pegar um cortezinho de uma live que eu fiz com o irmão Isaac, tá bom? E vou falar porque eu venho trazendo alguns comentários, que eu leio o comentário e faço algumas, assim, faço alguns comentários sobre o que acontece no mundo sesebiano, principalmente no Japão, é claro, né? E no Brasil também, porque hoje em dia, quem é que não está ligado na internet assim como você, né? Se você veio até esse canal, alguma coisa você procurou, alguma coisa você quis ver, alguma coisa você achou. Porque quem pega a fila do pão é porque quer um pão, tá certo? Então, vamos lá, eu vou pedir um minutinho para vocês, eu vou achar aqui, tá bom? E já volto com vocês. Não leve o que eu fiz com o irmão Isaac, não sei se você assistiu, se você não assistiu, quem é novo, eu peço que passa lá e veja a história do irmão Isaac, tá? Quer ver uma pessoa que teve uma superação devida, devida, é o irmão Isaac, tá bom? Eu sempre, quando eu penso, assim, numa causa difícil para mim, aos meus olhos, eu penso no irmão Isaac. Se ele vencer, eu também vou vencer. Com todos os prós e os contras, o que mais foram os contras na vida do irmão Isaac. Para você, irmã, que eu estou usando um celular só agora e outro eu estou gravando, senão eu ia voltar para ver o comentário da irmã, que disse, se eu já sair da congregação, deixa o povo de Deus em paz. Então, o povo de Deus, irmã, eu vou falar para a irmã, escuta esse áudio aqui, irmã. Meu foco é o evangelho. Não é promessas, promessas falidas, né? Porque o povo da congregação está acostumado com isso, com promessas e gritos. Você pode observar, se o pregador não gritar, o povo não vibra lá embaixo. O povo acostumou com isso. A revelação para eles é quando o pregador grita e fala em língua. E aí o pregador aprendeu isso. Vou te contar uma historinha. Eu estava num culto em Jundiaí, São Paulo, muito bonito, muito animado. E terminou, veio um operador de jovens e disse assim para mim, rapaz, você precisa aprender na hora de pregar, sair de trás da tribuna, sair e fazer assim para a irmandade. Faz assim. Pega a chave. A hora que você fizer isso, pega a chave, o povo vai vibrar. Aí sim o povo vai, eles falam, tem um linguajado, né? Eles falam, vai capotar. Vai capotar, vai cozinhar. E, mas, a porção que Deus me deu é muito diferente. Esse irmão, ele foi ancião, tá, irmã? Isso aqui é um ex-ancião da congregação, falando que tinha que ter um tutorial, tá bom? Para poder pegar a palavra, tá bom? Então, veja aí. Você falar que eu estou mexendo com o povo de Deus, agora segura a outra, tá bom? É coisa rápida, porque eu quero que ele mesmo fala, entende? Que vocês mesmo vejam que ele falando. Eu fiz alguns cortes, né? Então, ele colocou o tutorial da pregação, né? Uma coisa que me marcou bastante também, não estou encontrando agora aqui. Aqui, vou pôr esse aqui para você, irmã, tá? Que você se acha que eu mexo com o povo de Deus, tá? Veja se o povo de Deus, a quem você está defendendo, tá? Faz isso aqui com um irmão ser humano, tá? Ele conta que... Depois eu vou colocar esse outro aqui, esse áudio aqui. Ele conta que um irmão do Brasil, um diácono, né? Foi fazer uma visita até o país dele, né? Que era lá na Bolívia. Ele é brasileiro, mas ele tem uma vida lá, certo? Depois da visita, sabe o que ele falou? Por irmão Isaac? Tá na live. Você não tem que levar oração, você tem que levar sabonete para esse povo. Veja bem. Um diácono disse isso, tá? Eu vou achar esse áudio aqui. Desculpa, eu me equivoquei, pessoal. O diácono falou, não leve a palavra, leve sabonete. Eu vou colocar para você ouvir, irmã. Porque você falou que eu estou mexendo com o povo de Deus. Olha o que o povo de Deus faz com o próprio povo de Deus, ainda quando está na congregação. Desculpa aí, pessoal. Alguém entendeu alguma coisa aí da propaganda japonesa? Eles carregam isso. Eles são ao inverso do samaritano que ajudou, né? Eles são aquele que passa longe. Passa longe do ferido. Passa longe do provado. Passa longe do enfermo. A casa que eles visitam é a casa que tem picanha na brasa. Eles gostam dessa casa, né? Mas a casa que não tem nada para comer, eles não gostam. A casa... Eu cansei de ouvir aqui. Agora eu vou desabafar um pouquinho. Eu cansei de ouvir aqui. Assim, o povo daí é um povo sujo. Porque o costume daqui é um pouco diferente. Dá para ter uma ideia. Aqui, por exemplo, é frio. Muito frio. As casas, nem todas têm um piso de cerâmica, azulejo. Nem todas têm um banheiro dentro de casa, né? Algumas não têm nenhum banheiro, né? E então, esse povo, para eles, não, o que é que você está perdendo teu tempo de ir aí? Você acredita que um diácono antiguíssimo lá do Brás, que atendia aqui, falou assim para mim, numa reunião que eu levei eles num povoado aqui, um povo muito humilde, muito humilde. E, na hora que nós voltamos, ele falou assim para mim, posso te dar um conselho? Eu falei, pode. Em vez de você levar a palavra para esse povo, leva sabonete. Você sabe que isso dói. Isso dói porque o sangue do povo boliviano corre aqui nas minhas veias. O sangue dos bolivianos corre nas minhas veias. Entendeu? Foi Deus que me trouxe para cá. Irmã, eu tenho muitos, assim, argumentos, né? Para me defender da sua crítica. Da sua crítica tendenciosa contra a minha pessoa. Tá bom? Você se nomeou povo de Deus. Você sabia que o irmão Isaac foi levado dopado para cima do púlpito? E no ouvido do irmão Isaac, medicado, tá? Em resumir, assim, poucas palavras, em breves palavras, para você, que acha que eu estou mexendo com o povo de Deus. O irmão passou, estava passando por uma dificuldade, né? Muito grande e movido por um sistema emocional muito ruim, tá? Estava totalmente medicado, a base de medicamento, tudo por causa da CCB, tá bom? E aí, ele foi de pijama, levaram ele de pijama para ele fazer uma renúncia. Está na live, pessoal. Tá bom? E no ouvido dele, ele falava uma... O ancião falava para ele falar tal coisa, bem rude, mas era para ele falar tal coisa para a irmandade, do jeito, de um tipo um tutorial. Renuncia logo que vai ser melhor para você. Vai na live lá, irmã, e veja isso. Então, quando você se nomear o povo de Deus, veja as qualidades, tá bom? Afinal, você creu em quem? No templo cinza, aquela quadradinha, no templo cinza, ou você creu em Jesus Cristo? Tá? Tem que ver em quem você creu, tá bom? Antes de você falar que eu estou mexendo com o povo de Deus, tá? O povo de Deus para você, na sua percepção. Quem é o povo de Deus? Você acha que o povo de Deus vai contra ele mesmo? Porque o povo de Deus, o povo de Deus mesmo, que está espalhado pelo planeta, pela terra, tá? Eles estão fazendo o bem. Eles estão agradando o nome de Jesus Cristo, dando a mão amiga, estendendo a mão e falando Jesus Cristo existe. Jesus Cristo, ele veio para todos. Ele veio para nos salvar. Você crê no evangelho? Isso é a minha opinião, tá? Tem aquele pessoal que fala que tem os seus eleitos, tal, um povo escolhido, tal. Mas eu acho que Jesus Cristo, quando ele morreu lá na cruz, ele não morreu só para um pouquinho de meia dúzia de gente. Nos eleitos deles. Eu não sei. Eu não engulo muito bem isso aí, não. Tá bom? Eu acho que se eu levar o evangelho para alguém que trabalha do meu lado, então ele foi escolhido porque eu estava ali? Ou será que se eu... Pensa comigo, gente. Tá? Pensa comigo. Então, quer dizer, se eu falo para uma pessoa que trabalha comigo, você já ouviu falar de Jesus Cristo? Não. Você tem fé nele? E essa pessoa querer saber mais? E querer conhecer Jesus Cristo melhor? E essa pessoa, Deus vai jogar no mundo? No mundo do engano? No mundo do pecado? Não vai resgatar essa pessoa? Se essa pessoa tiver fé nele, o que vai salvar não é a fé? Então, eu não sei, gente. Olha, vocês deixam no comentário porque isso para mim ainda não... Eu não sei. Eu não... Não me desse muito bem esse negócio de povo escolhido. Povo de Deus. O povo de Deus. Sabe? A congregação está um negócio de povo de Deus. Não mexe com o povo de Deus. Não estou mexendo com o povo de Deus. Eu venho aqui no meu canal. Tá bom? Fazer desabafo. Eu falo sobre minha vida. Coloco outras pessoas que querem falar sobre as suas dificuldades que foram enfrentadas na congregação. Muitos tentaram muitas coisas. Outros se superaram. Outros estão vivendo uma vida de páginas viradas. Tá bom, irmã? Então, quando você for fazer um comentário num canal de pessoas que saiu da congregação... Por favor, né? Pense um pouquinho melhor quando você vai falar de povo de Deus. Povo de Deus é aquele que tem o primeiro e o segundo mandamento. Amar o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O que aconteceu aqui no caso do irmão Isaac... Eu tinha outros... Outros... Áudios, outros vídeos pra falar... Sobre live de pessoas que sofreu dentro do ministério da congregação... Tá? Mas eu escolhi o irmão Isaac. Tá bom? Eu achei assim que... Na hora me deu uma virada de chave pra... Lembrei dele, né? Sobre esse negócio do sabonete. Não leve a palavra, mas leve a sabonete. Tá? Então, esse é o seu povo de Deus. O seu povo escolhido. Esse é o seu povo que você escolheu para si. Não para Deus. Tá certo? Porque Deus não habita nesse lugar. Deus não habita nesse lugar. Que tem contenda. Eu quero dizer onde tem contenda. Onde já se viu. Não leva a palavra. Leva sabonete. Pegar o irmão de pijama. Sobre efeito de medicamento. E falar pra ele. Faz a renúncia agora. É claro que ele não fez. É claro que ele não fez. Daquela maneira ali. Não, né? Daquela maneira. Não tem condição. Né? E outra, pessoal. Quem sofreu barbaridades na mão dos xerifes. Né? Na mão dos algós. Pode falar pra irmã. Se vocês aí da CCB. É o povo de Deus. Tá bom? Que feio, né irmã? Você achar que você tá no meio do povo de Deus. Mas, infelizmente. Você não está no meio do povo de Deus. Você não está. Talvez há alguém aí que é o povo de Deus. Escolhido. Né? Alguns irmãos. Assim como sempre eu falo. Não estou generalizando. Que todos os irmãos. Tudo condenado. Não. Eu tenho que falar sempre isso. Porque tem pessoas que não. Né? Às vezes não conseguem entender. Dentro da congregação tem o povo sim. Que tá ali. Termina Deus. Com o seu espírito. De agradar a Deus. E ir buscando a sua salvação. Do jeito errado. Sim. Mas eles não sabem. Então vamos respeitar. Tá bom? Agora. Você vir falar que eu estou mexendo com o povo de Deus. Já é um pouco demais. Né irmã? Já é um pouco demais. Ficou aqui esse vídeo pra vocês. Eu tinha inúmeros aqui. Coisas pra falar. Mas eu acho que já foi o suficiente. Né mesmo? Se... Sei lá. Eu fico assim realmente ainda nesse tempo agora. Achando que tem o povo de Deus ainda dentro da congregação. Com esses comentários. Vou colocar mais um áudio aqui. Tá bom? Pra você irmã. Ver como que é o povo de Deus da CCB. Tá? Escuta aqui. Tá aqui no meu canal. Tá? Não é um áudio que eu peguei vazado não. O irmão contou isso. E muito mais fora. Do ao vivo comigo. Tá bom? Então tem coisa. Se a gente traz num canal. As pessoas vão falar. Não. Isso é... Trazer no mínimo. Já é difícil de acreditar. Mas quando você traz assim... O pior... Quando você pensa que você já viu de tudo nesse meio. Não. Você não viu. Tem mais coisa ainda. Aguenta essa aqui irmã. A pior. Essa foi a pior de todas. Eu estava num domingo... Era um dia sábado. Não era domingo sábado. Com a minha família. Na sala de jantar de casa. Estávamos almoçando. Almoçando. E tinha junto de nós. Da minha esposa. Dos meus filhos. Um ancião de Rondônia. E a esposa. E a filha. E chegou no meu celular. Um áudio. Chegou um áudio. Dizendo assim. Irmão. Você está sabendo que o fulano e o vengano. Foram sentados. Foi tirado o ministério deles. Porque eles roubaram o dinheiro da igreja. E esses dois. Os dois que no áudio falavam que foram sentados. Eles atendiam aqui. Lá de São Paulo. Atendia aqui. E eu coloquei o áudio. E todos escutaram. Todos escutaram. Eu fiquei meio assim. Eu falei. Não. Eu preciso ver isso. Que na época. Eu era o ancião. O mais antigo daqui. Porque o mais antigo estava enfermo. O que era primeiro. Estava enfermo. No hospital. Internado. E estava eu. Como o mais velho. Eu peguei. E mandei um áudio. Para um ancião lá do Brás. Consegui o número dele. Que eu não tinha. Consegui. Peguei aquele áudio que eu recebi. E mandei para ele. Falei. Irmão. Eu acabo de receber esse áudio aqui. Eu preciso saber a veracidade dele. Falei o meu nome. Quem eu era. Onde eu morava. Ele pegou o áudio. Foi nesses dois anciães. E falou. Olha o que o Isaac está gravando. Falando de vocês. E isso deu pano para a manga. Eu fui chamado. Primeiro veio aqui. Veio aqui. Um deles. Um deles veio aqui. E falou assim. Vou te dar um conselho. Falei o que? Faça uma carta e entrega teu ministério. Por quê? Porque você não vai resistir a perseguição que eu vou fazer. Nossa. Eu tenho o testemunho. Todo o ministério daqui. Inclusive o meu padrasto. O que diácono aqui. Estava comigo. Ele está aqui em casa agora. E dissemunho isso. E falou. Faça uma carta e entrega. Porque você não vai resistir a perseguição que eu vou fazer. Puxa vida. Eu falei. Mas entregar o meu ministério. Eu não gravei esse áudio. Eu não gravei. Eu não fiz essa maldade. Com vocês. Eu recebi. Está aqui. Está o número que me mandou. A pessoa. Está tudo aqui. Não. Foi você. Aí tudo bem. Passaram. Uma semana. Eu fui convocado para uma reunião. Na central daqui da Bolívia. Tinha mais de 30 irmãos. Mais de 30 irmãos. Então gera a terceira reunião. Gera a terceira. Já. Bom gente. Esse. Esse. Esse cortinhozinho da live que eu fiz com o irmão. Ele tem muito tempo. Então. Se vocês quiserem ver mais detalhes. Passa no canal lá. Meu canal aí. E veja os cortes. Ou então assiste a live na íntegra. Porque vocês não sabem os horrores que esse irmão passou. Aí eu quero te perguntar. Irmã. Deixa eu voltar lá no comentário da irmã. Porque a boca. Eu estou com três celulares aqui. Meu Deus do céu. É. Deixa eu ver aqui. Voltar no comentário da irmã. Pera aí. É. Que ela falou para mim. Não mexer com o povo de Deus. Né. Para mim parar. Deixa eu abrir aqui. É. Aí já perdi gente. Já nem sei mais onde eu li esse comentário. Mas eu vou deixar. Se vocês. Eu vou deixar. Aqui ó. Achei. É. Irmã Marina. Você já saiu da congregação. Esquece. Eu estou até vendo aquela cara. Esquece minha filha. Ela falando para mim. Vai viver a sua vida. Deixa o povo de Deus em paz. Que olha pessoal. Esse último aqui ó. Esse último aqui. Comentário. Tá vendo. Opa. Eu até dei um coração. Vou tirar o coração. Porque eu não vou dar coração para você não. Tá bom. É isso aí. Para você que acha. Que eu estou mexendo com o povo de Deus. Ficou aí para você. Quem é que mexe com o povo de Deus. Aí da congregação. Tá bom. Gente. Muito obrigada. Se você não é inscrito. Se inscreva. Acione o sino de notificação. Um grande beijo a todos os amigos aqui da internet. Que eu estou. Cada vez está ficando maior essa família. Espero que cresça cada vez mais mesmo. E mesmo. E a gente possa ter uma longa jornada juntos aí. Um dando força para o outro. Eu vejo que nos comentários tem um debate. E outros. Um se apoiando. Inclusive nas lives. A gente vê. Eu gosto bastante de pessoal interagindo. Acaba sendo um ponto de encontro. Se vocês aí do Brasil que tem canal. Fazer live no meu horário. Eu adoro entrar no chat também. Conversar um pouquinho. Tá bom. Pessoal. Meu muito obrigado. Eu não tenho que pedir perdão para ninguém. Tá certo. Não retiro do nada. Não retiro as coisas que foi dito aqui. Que eu mostrei. Tá. Porque para mim. O povo de Deus não é o povo da congregação. Abre aspa. Que tem uns irmãos lá. Que estão lá em genuidade. Tá numa seita. Mas não sabe. Enfim. Vamos deixar esse monte de coisa para lá. Que todo mundo aqui é espertinho. Já são pessoas raiz. Raiz fora da congregação. Tem o raiz da congregação. E tem essa Nutella que apareceu no meu canal. Tá bom pessoal. Um beijo a todos. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Uma ótima semana para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho